E a Secretaria de Saúde do Piauí divulgou que a incidência de casos de dengue no Estado teve realmente um aumento de 91,5% em comparação com 2023. Isso é preocupante. A orientação dada aos municípios é de reforço no combate ao mosquito Aedes aegypti. Por isso é que em Teresina estão em andamento as operações de limpeza em todas as zonas da cidade. A intenção é eliminar os criadouros do mosquito e deixar a capital limpa. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a superintendente da Saúde Sudeste 1, Vani Queiroz. Seja bem-vinda. Bom dia, bem-vinda ao nosso estúdio aqui do Balanço Geral Manhã. Para a gente falar desse assunto que é prestação de serviço, a gente costuma receber muitas denúncias da população com relação ao lixo. A gente sabe que o poder público faz a parte dele, mas a população também precisa seguir e fazer essa parte também. Como é que são os trabalhos? São operações que estão aí iniciadas e em andamento há algum tempo por conta realmente dessa incidência da dengue, do mosquito, da proliferação desse mosquito? E a gente precisa aqui realmente enfatizar. Essas operações, elas estão acontecendo? Sim, elas estão acontecendo. Esse final de semana, sexta e sábado, foi na região sudeste, da Saúde Sudeste 1. E por determinação do prefeito, essas operações vão ser continuadas por conta exatamente do aumento da dengue e também porque nós queremos uma cidade mais limpa. Para isso, nós também temos que contar com o apoio da população, porque a gente ainda perde muito tempo limpando os lixões irregulares que temos na cidade. Então, nossos homens, de estar limpando as ruas, deixando a cidade mais limpa, tem que ficar nos lixões, porque nós temos muitos lixões irregulares, porque ainda populares, ainda insistem em colocar lixos em lugares inadequados. Então, esse final de semana, nós contamos com 500 homens que estavam na região sudeste. Limpamos 14 bairros, vilas, né? E foi um avanço muito grande. Porém, se a população, ela nos ajudar a manter o ambiente limpo, as doenças vão aumentar, o número de dengue vai aumentar. Então, isso só prejudica a nós mesmos, populares. Se nós não tivermos um trabalho conjunto, né, por poder público e a comunidade, nós não vamos avançar. Porque o prefeito, ele determinou que todas as saades tenham um mutirão. Então, esse final de semana foi na saade sudeste 1 e esse final de semana não vai ter por conta, né, da semana santa, mas no outro final de semana vai continuar. Então, cada final de semana vai ser numa saade, né, numa região diferente e vai contar com 500 homens limpando essa região. Porém, não dá para limpar a região toda. Aí faz o mapeamento dos bairros que estão mais críticos e ele entra nesse mutirão. O prefeito, ele quer que a cidade fique limpa. E, para isso, nós estamos usando, só na nossa região, nós temos 300 até 400 homens todos os dias na região. E nos finais de semana que tem um mutirão é de 500 até 600 homens que vêm para a região para limpar. Vêm muitos caminhões. Então, a gente vai produzindo lixo, mas também o caminhão vai pegando esse lixo. Mas nós temos que contar. A peça principal é a comunidade. Um exemplo é, a gente tinha um lixão, acho que vocês fizeram várias matérias, no Disseu 2, ali perto das escolas, nas quadras que chamam, né. Nós estamos terminando, concluindo um jardim lá. E, graças a Deus, a população não acreditava que a gente ia conseguir acabar com aquele lixão. E, graças a Deus, a gente está conseguindo. Nós estamos com a parceria, né, com o irmão Cleps e de 11 horas, que a gente está trabalhando com essa questão de levar, no lugar dos lixões, a gente levar o jardim comunitário, que a gente também pede que a população cuide do jardim, porque a gente deixa lá todo bonito, planta, mas a gente quer que a comunidade, pelo menos, aguie e cuide desse jardim. E esse jardim, até a população lá, os vizinhos não acreditavam. Hoje, eles já dizem, né, que está ficando um ambiente bonito, um ambiente agradável. E é isso que a gente quer, é isso que o prefeito quer, que dá de volta a cidade limpa para a comunidade, para a população. Mas, para isso, nós também precisamos dos populares, nós precisamos da comunidade que ela nos ajude, denuncie, que não jogue lixo, que a gente vai conseguir. Mas isso é um trabalho conjunto, né? Se não for um trabalho conjunto, a gente não vai conseguir. É diferente, é verdade. Esse projeto, 11 horas, eu já fiz algumas reportagens, quando eu estava na Externa, que dá TV Antena 10, é um projeto muito bonito, porque realmente transforma espaços que um dia foram vistos como um espaço que causa transtorno para a população. Então, assim, realmente esse cuidado com esses espaços é um projeto que ele deve ir além. São muitos espaços, assim, em Teresina que precisam ser, precisam realmente se tornarem algo bonito, um jardim, por exemplo. Isso. A gente até pede também ajuda e a participação também dos comerciantes da região, porque ele, a gente pensa que é um projeto que não gasta nada, porém ele tem um custo, né? Os pneus aí, a gente tem uma parceria dos pneus com as borracharias, mas tem a tinta, tem a areia vegetal, tem toda uma logística que nós temos, a gente não tem condição de manter em todos os locais. O irmão Kleps com a equipe dele também não tem condição, então a gente também pede a população para ajudar, que vai dar certo. Se todo mundo for uma parceria, que todo mundo ajudar, se a gente trabalhar em conjunto, população, prefeitura e esses projetos que tem maravilhosos pela cidade, é só abraçar que vai dar tudo certo. É verdade. A gente se preocupa bastante com o mosquito da dengue, que é algo que realmente hoje bate a porta por conta da incidência dessa quantidade de casos. E um dos principais motivos disso tudo é a falta de limpeza, esse lixo concentrado. Com esses mutirões, já existe um feedback relacionado a isso, com relação a regiões? Sim, todas as regiões estão tendo os mutirões, agora também o que acontece é que tem muito terreno baldio, e tem muitos quintais realmente que tem muito lixo, tem muito terreno que estão lá jogado, abandonado e que o próprio morador não cuida do seu terreno. Tem muito terreno que é murado, não tem nem como a gente ver que ele está sujo, mas está lá abandonado, é só o terreno. Então tem essas coisas também que a gente precisa avançar, a gente precisa pedir à população que tenha esses terrenos, que tenha cuidado, que tenha suas piscinas, também que tenha cuidado, porque não é só o vizinho que vai se prejudicar, você também, seus filhos. Então com isso aumenta o número de pessoas nos hospitais, nas UPAs, vai ter muita criança doente. É um efeito dominó, você acha que jogar um copo aqui no meio da rua não é nada, mas isso surge um efeito muito grande, até uma tampinha de garrafa, se você joga na rua, se você joga em qualquer lugar, você vai gerar um problema imenso, não só para você, mas para toda a população. Então pequenas coisas que a gente acha que não é nada, é um efeito muito grande quando chega lá na frente. É verdade. Superintendente, espaço aberto aqui para a senhora deixar um canal de atendimento, de denúncias para a população que está vivenciando algum problema lá na região, no caso a região sul, não é isso? Sudeste. Sudeste. No caso a região sudeste, alguém que está vivenciando tudo isso, possa entrar em contato e fazer essa reclamação, essa denúncia. Nós temos o WhatsApp, a secretaria, e também temos, você pode ir lá na Saad, a Saad tem portas abertas, nós estamos com os folhetinhos também de informativos, que também a nossa equipe está entregando, nós estamos fazendo visita, a fiscalização também está muito em cima, nós estamos com a operação de fiscalização também muito, porque se a gente não fiscalizar, não multar, não ir atrás, a gente também não vai conseguir. Então é uma força tarefa, é um trabalho multidisciplinar com todo mundo e o prefeito está atento a isso. Tanto que ele liga para a gente, ele realmente cobra, se ele passa, se ele vê um local muito sujo, ele liga, ele pergunta. E aí, assim, graças a Deus o prefeito tem esse olhar e ele já determinou para todas as Saades que o mutirão tem que continuar e, assinamente, nós estamos trabalhando, agora nós só pedimos à população que nos ajude também. E a Saad está de portas abertas, se você quiser ir pedir, a gente também tem um serviço, a prefeitura tem um serviço, se você for lá na GSU, você solicita o caminhão, o caminhão vai pegar seu lixo e, para você não deixar jogado, e nem pedir às pessoas que passam na rua com aqueles carrinhos de mão, ele tira o lixo da sua porta e joga lá numa praça, na porta de outro vizinho. Então, a gente também pede para não utilizar esse pessoal. Ligue, vá lá na GSU, vá na Saad, solicite o caminhão, que o caminhão vai pegar seu lixo. Tá aí, combinado. A gente agradece demais a sua participação, a sua vinda ao nosso estúdio, para esclarecer tantas coisas aqui para o nosso telespectador. É sempre bem-vinda a voltar, um excelente dia. Obrigada, bom dia. Obrigada novamente.